Música Olá, bem-vindos ao CC Podcast Edition. Bom fim de semana, bom almoçinho. Podem estar agora na sobremesa, no sofá. Podem estar a beber uma bica. Podem estar a... Tu não bebes bica, Inês? Bem-vinda também. Obrigada. Podem ainda nem sequer ter almoçado. Podem nem ter almoço. Podem não ter nada no frigorífico. Eia, não digas isso. A nossa convidada de hoje é mesmo de um cozinheiro, Inês Andrade. Bem-vinda. Inês Andrade sem E. Inês Andrade sem E. No Instagram é? Inês Andrade, ponto. Imagina, ter lá um E ou não é um bocado indiferente. É tipo Madrid. Andrade. Para as pessoas dizem Madrid. Tu dizes como? Digo Madrid. Agora sei Paris. Eu estou. Eu e Paris. Rome. Eia. Inês Andrade, nocutora da RFM. Outrora é a locutora de várias rádios nacionais. Eu sou uma impostora. Andei a salto e está de rádios para rádios. Não, mas agora vamos voltar a... Criam-me tanto que andem todas. Mas é verdade. Não, estou brincando. Só estive em três, não é? Disputaram-te. Sentiste? Estás a ver? Tenho... Tenho contratos que escondem isso. Não posso... Esconversão sobre isso. De confidencialidade. Eu já não estou bom. De confidencialidade. Porque eu vou tirar... Quando as pessoas são muito minhas amigas, eu digo antes de começar, porque eu fico muito à vontade e assim há justificação. Eu e Inês somos muito amigas, então podes escambar eventualmente. Portanto, Inês, agora tu tens de manter a ordem. Sim, eu conheci a Inês hoje, portanto vou aqui manter a parte fria. Exato. Ou mais uma pessoa fria. Vou começar por perguntar isto, porque tu já fazes rádio, apesar de seres jovem, tu já fazes rádio, tipo, há mais de 10 anos. Desde os 20, tenho 33. 13. Portanto, 13. Já fazes rádio há 3 anos, começaste na cidade. Comecei na cidade da FM, depois na Mega e depois a RefM, que vai acompanhando a minha idade. Ah, pois é. Não é? Mas da cidade está à Mega. Mais um bocadinho estás na Renascença. Pois, mas Renascença agora também já está um pouco... Como é a culpa? Como é a culpa? Agora está a culpa. Não é, acho que para velhadas está, tipo, é 80. Mas é, 80 também é 80. Mas eu às vezes gosto de ouvir. Eu também. Já não há rádios para velhos. Há malia. Há rádio mal. Antena 1. Antena 1. Rádio observador. Hum, também. Epá. O meu pai ouve rádio observador. Mas imagina, as minhas inspirações de rádio são um bocado estranhas, porque a minha mãe ouvia a Antena 2. Eu lembro-me que a cada hora era o despertar dos músicos e montes de instrumentos. Menos. Enquanto os outros pais ouviam RFM, Rádio Comercial. Às vezes há referências dos anos 90. Quando eu era pequenina, não tenho nenhuma. Só tenho TSF e Antena 2. São as minhas referências de rádio. Depois, lembro-me de ouvir quando era mais nova. Pá, aí nos 16, quando andava no carro com amigos meus. Com pais de amigos meus. E aí é que ouvia rádio comercial, RFM. São as minhas referências. Não vêm nos meus pais. Ok. Mas como é que tu acompanhaste esta evolução da rádio? Ainda o outro dia falávamos sobre isso. Que a rádio adaptou-se super bem à era digital, não é? Ou seja, vocês antes eram só uma voz. E agora vocês também têm que preocupar-se com o rosto, não é? Vocês também são um rosto. Sim, quando eu entro na rádio, o boom do Facebook, se não estou em erro, era ali 2009. Portanto, eu entro na rádio um ano depois. E o que é que acontece? Quando eu entrei na rádio, era obrigatório ter uma página de fãs. E eu vou pensar, eu sou só uma estagiária. E tu também passaste por isso, Maria. Eu sou só uma estagiária. Então, eu já entrei um bocadinho com o surgimento das redes sociais. Não sou assim tão dinossauro, não é? E depois, lembro-me que foi, entre aspas, obrigada, quando surgiu o Twitter, ou quando houve o boom do Twitter, tinha um Twitter que era Inês Andrade Cidade, que o meu diretor pediu. Ah, tu dias pôr Cidade no nome. Tinha que pôr Cidade no nome, o que era ótimo, porque Andrade... Era a Cidade, exatamente. Quem é também? Continuar no FM do Cidade. Era, estás a ouvir a Cidade com a Inês Andrade? Ah, pois é, por isso é que saíste da Cidade. Foi por isso. Não dava para mim, eu ficava maluca. Portanto, esse surgimento das redes sociais e do digital foi mais ou menos quando eu entrei. E, portanto, eu sempre fez parte, naturalmente, quer dizer, o Twitter com a Inês Andrade Cidade, não tanto, não é? Porque era um bocado obrigada e éramos um bocadinho obrigados a alimentar conteúdos. E depois, uma coisa engraçada que havia era, por exemplo, quando eu fiz o programa da manhã na Cidade FM, era o Gonçalo que estava nos comandos, eu era co-host, como nós chamamos assim, e eu é que tinha que alimentar o Instagram, eu é que estava com o computador e respondia ao Instagram, ao Facebook e ao WhatsApp, porque nós fomos o primeiro programa de rádio a ter o WhatsApp, o que era um bocadinho arriscado, como é que o som entrava, porque antes era sempre por telefone. Mas foi uma das coisas que eu pedi, quando comecei o programa da manhã era, hoje em dia toda a gente manda áudios do WhatsApp, portanto, por favor, se vamos fazer um programa numa rádio jovem, que tenha um WhatsApp. Ah, não, isso é impensável e pode brecar e depois grana filme e depois nós não sabemos o que é que as pessoas vão dizer. Não vai ficar muito mais dinâmico. Pois, eu tenho essa dúvida, vocês ouvem os áudios antes de mandar para o ar? É por vocês dizer, acabamos de receber aqui um áudio no WhatsApp. E eu penso, pá, vai, isto vai correr mal. É assim, eu normalmente, nós recebimos muito, 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 quando eu era a fazer o programa, que era o Acorda de Vejo com o Gonçalo de Inês, e eu pensava assim, havia pessoas que mandavam 30 segundos, havia pessoas 1 minuto e tal, os que mandavam 15 segundos, 20 segundos, já foram, houve muitas as neiras, muitas as neiras que foram para o ar, mas quer dizer, é lidar com isso. Também se tiveres a fazer um live no Rock in Rio, também te pode sair um louco e que te dizes uma coisa dessas. E eu acho que isso torna o programa diferente e não tão certinho. Sim, numa rádio jovem é permitido. Porque depois nós imitámos. Não, mas portavas na Mega, nós éramos concorrentes diretas. E vamos dizer também que nós não gostávamos uma da outra. Não, não gostávamos. Mas por acaso, ao início eu gostava de ti, eu gostava de ti como radialista. Como pessoal não. Não sei, nós tínhamos uma rivalidade qualquer. Mas eu sempre que estava contigo, estava com os copos, portanto não ajudava. Pois. Porque era o meu auge de intensidade. Sim, mas depois quando tu foste para a Mega, foi um choque, porque também quer falar dessa tua mudança, porque acho que nunca foi vista em Portugal, porque mudou completamente para a concorrência direta, a Cidade e Mega. Sem grupos concorrentes de rádio. Exato, foi um choque para mim, porque tu estavas do outro lado. Como é que na Mega aceitaram isso? Ou tipo, negaram a Inês? Não, uns aceitaram melhor que outros, mas eu e a Inês demorámos algum tempo até ficarmos amigas. Depois ficámos muito amigas, mas demorámos ainda uns... Hoje em dia já se odeiam outra vez. Hoje em dia já se odeiam outra vez. Hoje depois ficámos mesmo amigas. Sim. Quando eu entrei na Mega, fui um bocadinho abafada pela Cristina Ferreira, porque ela tinha também feito este salto, e a televisão tem um bocadinho mais impacto, e ela própria tem mais impacto. Mas pouco. A mãe não é assim. Mas eu também nunca quis que isto fosse tema de conversa. Eu sempre me imaginei muito na Mega. Pois foi. E acho que fazia muito pandan com a equipa, e com a estratégia, e a forma como se fazia rádio. Aliás, desde aí só veste o cor de laranja. Sim. Eu me laço num contrato de tamanho. E eu cheguei... Portanto, eu estava na altura com 27, e eu pensei, se eu não der este passo agora, se calhar depois já não vai fazer sentido. Portanto, se é para arriscar é agora... Mas é que tu estavas nas manhãs, no programa principal da cidade, quando decidiste ir para a Mega. Sim, porque já estava bom. Porque já tinha feito tudo aquilo que eu gostava. Acho que o meu dever... Tu estiveste quatro anos na cidade. Na cidade em Fiamme. Oito. Pois? O meu dever... Oito, sete e qualquer outra. O meu dever e a minha missão já estava cumprida. Portanto, queria sair um bocadinho da minha zona de conforto. E acho que era a altura certa para arriscar. E aconteceram também algumas coisas na minha vida que me fizeram ter coragem. Porque é preciso ter alguma coragem. Porque o ideal é que continuares lá. Depois tens uma carreira ou passas para a rádio comercial ou para a M80. E eu acho que esse risco é giro. Mas foi um choque na altura. Porque eu estava desde pequenina na cidade. Tinha crescido lá. Tinha evoluído lá. E contar a toda a gente que me ia embora foi um bocado doloroso. Porque nada garantia que eu ia voltar a fazer rádio. Ah, porque não tinhas garantido que ia para a regra? E depois de uma coisa que me fazia... Não tinha garantido. Ah, tu saíste sem saber para onde é que foi? Sim. E depois eu pensei assim... Quando eu mudei... Quando entrei a primeira vez na Quinta do Bom Pastores onde é a RFM, a Meia Guerra e a Renascença. Que estranho. Eu não conheço ninguém. Eu não tenho uma pessoa que me diga Ah, agora é ali o caminho. Mas tinhas a que eu tenho na palma que já é diferente. Eu também não a queria roubar do vosso núcleo duro. Porque eu nunca quis ser aquela que ia para um sítio e é lógico chegar a pé junto. Cheguei! Reparem que eu cheguei! E eu nunca foste assim. Não quero. Ainda para mais vindo da concorrência, não é? Não, não, não. Queria que as pessoas me conhecessem devagarinho sem eu estar com os cobros que isso também era o que fosse assim. Acontece alguma vez? Mas sempre me imaginava trabalhar em rádio. Ah, exato. Não sei o que ia lançar rumores. Sempre que me imaginava na rádio era na Mega. Portanto, foi um grande momento na minha vida. Lembro-me com muito carinho desse tempo e da nossa equipa que era absolutamente fantástica. Foram grandes momentos. Deus a tenha. Deus a tenha. Não está a ninguém da equipa agora. Está... Não, no ar. Há o Luís. O Luís Pinhares. Que também está aqui nesta equipa. O Luís está em várias equipas. Está em várias... Foi a equipa mais fixe. Funcionou na Mega também. O Luís já vai ficar lá para sempre. Nunca se sabe o que o céu vai sair. Mas tu achas que ainda se vive esse espírito nas rádios? Eu não sei. Eu nunca estive numa rádio de adultos. Parece que é tipo filmes de adultos. Mas nunca estive numa rádio adulta. Mantém-se esse espírito que nós tínhamos na Mega? Ou achas que depois cada um tem a sua vida? Tipo, as pessoas têm filhos? Têm mais vida a acontecer para além da... A dinâmica é diferente. Pois. A dinâmica é diferente. Até porque o trato que nós temos como somos... Eu acho que as rádios jovens são uma... Tanto a cidade como a Mega são uma continuação do liceu. Da faculdade. Se não mesmo o liceu no ambiente... Estás-me a enervar e eu vou dizer, pá Maria, desculpa. E nós já tivemos estas coisas em trabalho. Olha, não gostei disto, não gostei daquilo. E a forma como tu explicas a alguém da tua idade é muito diferente do que estar num ambiente em que tens pessoas da idade dos teus pais também. Tens que ter um tato diferente. E se calhar quando és mais nova não tens essa maturidade. E eu pensava, eu estou há 10 anos a trabalhar em equipas da minha idade. E agora como é que eu vou lidar com pessoas que, sei lá, mais velhas, mas no fundo é igual. É. É. As coisas... No fundo é tudo igual. É igual, é só a conversão da nossa cabeça. Como há pessoas que, da nossa idade, ou com 25, que estão a trabalhar em escritórios de advogados, endelépticos, que trabalham também com pessoas mais velhas. É mais um stress da nossa cabeça do que propriamente... E, claro, que as pessoas têm as suas vidas, portanto, se calhar não ficam lá 10 horas sem necessidade, como nós ficávamos, porque sim... Nós vivíamos lá porque era divertido. Exato. Sim. Não era só um trabalho. Só nasce lá uma caminha, se calhar... Dormíamos lá. Sim. Porque é um espírito muito fixe. Podcast na Calha. Podcast na Calha. É um podcast que eu tenho na RFM, que tem várias temporadas. Eu não queria nada ter um podcast que só falasse de uma coisa. queria que saíram um bocadinho novamente da minha zona de conforto. Então, a primeira temporada foi sobre maternidade, o que era bom porque eu tinha acabado de vir da minha segunda licença de maternidade, porque eu tenho dois bebés. A segunda foi sobre casais e a próxima. Posso revelar-te? Podes revelar-te. Em primeira mão. É um caso... Vá, não vou revelar qual é o nome, mas é um bocado sobre saúde mental. Ok. Acho que é uma coisa importante de falar-me. Que depois da maternidade fica ali um bocadinho comprometido. Sim. Por acaso, olha, depois da maternidade tornei-me uma pessoa muito mais segura. Mas há sempre... Eu li uma frase que me ficou na cabeça, e eu não sou nada de frase, a Maria sabe, que é... A tua infância é o teu chão. E há coisas que se passaram na nossa infância que, se calhar, nós temos mal resolvidas e nem nos apercebemos que temos certos traumas e certos medos de coisinhas mínimas, que não foram erros dos nossos pais nem nossos, são coisas que às vezes basta uma professora dizer-nos certas e determinadas coisas para aquilo... Às vezes as pessoas estão só a fazer o melhor que sabem, os nossos pais ou os professores estão só a fazer o melhor que sabem para a altura, não é? Sim. E pronto, então vamos ter assim convidados irreverentes que não têm problemas em falar sobre isso. Não têm problemas mentais. Agora nenhum tem problemas mentais. Os convidados são super certos. Mas eu acho que em todas as temporadas, até agora, a saúde mental é também sempre um tema quase subjacente ao que tu vais falando, porque eu lembro, portanto, de ver o caso da Inês Folk, que eu nunca tinha visto a falar sobre isso, que é mãe de dois, também, e estava a dizer o quão duro também foi o pós-parto para ela, por exemplo, que também é uma questão mental, e que não se falava muito disso no núcleo de amigas dela, e que de repente estamos todas a passar pelo mesmo, ou quase todas as experiências são sempre muito diferentes, mas que tu também levaste, agora, a público mais histórias que as pessoas se possam relacionar. Era uma intenção, tu? Era uma intenção, obviamente, porque, ou seja, nós queremos mostrar aos outros que está tudo bem connosco. Porque não queremos chatear ninguém, não queremos levantar ondas também, não queremos estar a justificar. Porque o problema de explicares um problema, é que depois passa a ser o problema de outras pessoas. Então, às tantas, está toda a gente a dizer, então, já estás melhor, já te sentes com isso. Quase a obrigarem-te a pôr-te de pé, e às vezes tu... Precidas daquele tempo. Sim, daquele tempo, e faz tudo parte. Então, a maternidade tem muitas particularidades, e no início nós vamos para o desconhecido, e são tudo fases muito diferentes, e é normal que haja ali uma descompensação hormonal, e não só, e psicológica, porque tudo muda. Passa-se a privação de sonho. Sim, sim, mas depois essas coisas encaminham-se todas, e está tudo certo, e eu, hoje, acho que sou uma pessoa muito mais segura, e muito mais alegre por ter filhos. E és ao terceiro, Inês? Não posso dizer que sim, nem que não. Mas e diz o teu grau? Logo isso que é. Seis meses, não se dá. Não, é que há pessoal que diz claramente, não, não, já chega, tipo, não quero mais. Mas tudo por causa das nada, a senhora é sempre... Não, porque o que eu sinto de ter filhos é, todos os dias há um motivo de alegria, claro que há birras e não sei o quê, mas o lado bom compensa muito mais o lado negativo. E, portanto, eu adoro ter filhos. É uma alegria, mas também puxo muito por eles, eles são... Ponho música aos altos berros, eles vibram com as mesmas músicas que eu, do género, ponho-os dentro da banheira e atiro para lá tintas e eles ficam a sujar aquilo tudo. Às vezes somos um bocado macacos. Não, mas tu és muito livre nisso. Como é que tu achas que tens essa liberdade em ti ou como é que trabalhas a tua positividade? Porque mesmo quando estás cansada, mesmo quando estás a passar fases mais negativas, tu és uma pessoa maioritariamente feliz. Como é que tu trabalhas isso? O que eu penso é, o cansaço não pode vencer e a tristeza também não pode vencer. Claro que há tempo para ficar triste, há tempo para estar cansada e poder descansar, mas é do género, há sempre... Eu não gosto de passar a vida em vão. Por exemplo, passar aquelas manhãs na... Não é bem na ronha, mas é sábado de manhã. Só ao meio-dia que vou tomar banho. Isso cria uma ansiedade. Porque eu acho que a vida está a valer. Já está a contar, já. Sim, o que deixa quem está ao meu lado um bocado ansioso. Mas é do género, eu acordo às sete e meia e às sete e meia, às oito já fui ao supermercado, já fui comprar pipocas e íamos fazer uma piscina de pipocas. Mas eu acho que isso é um bocado um... Que deve ser a tua filha. E durmo super bem, porque chega a hora de ir dormir super cansada. Tu és tipo as crianças que precisam de se cansar e tipo os cães. Mas eu estava a dizer, eu acho que isto é um bocado defeito, entre aspas, de quem faz entretenimento. Ah, sim, sim. Porque tu podes estar num dia mau ou assim mais nostálgico, tu chegas ao teu programa e tu tens que estar bem, porque os ouvintes não podem, entre aspas, sentir essa energia, não é? Portanto, tu acabas por te obrigar a todos os dias, de teres um momento em que, pá, agora não posso estar mal, agora tenho que estar aqui e passar esta energia lá para casa. Mas claro que às vezes também estou toda cansada e sou uma má mãe e ponho-me a ver, a fazer scroll no Instagram e eles estão a ver Disney Plus e está tudo bem. Mas tu também falas disso sem problemas. Sim. Porque não pões esse peso. Não, eu gosto que as coisas que gosto está no controle, mas também sei quando não consigo. E quando não dá está tudo bem. E a lidar com isso. Agora, perceber é um equilíbrio, perceber quanto tempo é que estou em modo feliz e estou em modo triste, não é? E o balanço tem de ser sempre mais positivo. Sim, ela é da compensação. Exato. Que eu levo tudo na minha vida assim. E talvez a tua vida a dançar, ainda és uma pessoa que dança muito. Andai no conservatório. Andai no conservatório. Andai no dança, é. E o que é que fica do conservatório de dança na tua vida? Olha, por incrível que pareça, não tenho uma única amiga dessa altura. Mas foi uma altura muito importante na minha vida porque foi super diferente. Eu do quinto ano ao oitavo ano estava no conservatório de dança, aquilo tinha ensino integrado para ter uma ideia. Eu entrava às oito da manhã, vestia o maiô, punha um totózinho, um pompom e lá ia eu, durante duas horas, fazer o balé clássico. E depois havia outras disciplinas. Isto durante a manhã, todas ligadas à dança, como sapateado, dança contemporânea, música no conservatório de música que era lá ao lado. Isto é na Rua do Século, ali no bairro alto. E os nossos recreios eram dentro dos estúdios a ouvir música e a olhar para o espelho e todas a dançarmos. Isso é lindo. E no outro dia estava a contar isto a um amigo meu que eu até nem tinha noção, que é, todas as, não sei se agora é assim, mas todas as aulas de balé clássico eram acompanhadas com o pianista num piano de cauda para nós estarmos ali a dançar. Isto não paga, não pagas nada, é o estado que paga. Sim, sim, sim. Ainda nos pagavam o passe, porque havia muitas vezes... Eu adoro por hoje, a gente pagou o passe. Porque eu comecei a ir sozinha. Portanto, é uma experiência maravilhosa. Depois, o que é que acontece? À tarde temos o ensino normal, que não é tão exigente. Portanto, foi um choque quando eu entrei no liceu. Não tinha... Não fez aquela parte... Não era tão exigente o ensino, porque nós chegávamos às oito da noite a casa, tínhamos estado às oito da manhã, portanto, havia pouco espaço para estudar e os professores eram compreensíveis. Portanto, o ensino não era muito exigente e eu vou calhar num liceu onde vem a maioria das pessoas, vem dos salesianos e de outros colégios assim mais exigentes. Mais jogadores, sim. E aí foi um choque. E depois não sabia jogar vóley, porque como tinha toda a dança... Os professores pararam o vóley barrar e depois eu não sabia jogar vóley. Não, não sabia... Porque eu não tinha educação física. Mas é que tinhas de saber jogar vóley? Porque a educação física havia notas. E eu de repente estava a ser má aluna à educação física porque não sabia as coisas nada. Mas é que tens de muita graça tudo ali, não sabia jogar vóley. Mas tu hoje em dia tens ainda essa parte física em ti, gostas de fazer exercício, de treinas? Ah, não. Mas é uma altura que tu treinavas imenso. Não, não. Até fizeste crossfit. Sim, sim. É lá. Até fez crossfit. Houve uma altura que quando acabei, quando estava a trabalhar, quando acabei a faculdade e estava a trabalhar, porque andava sempre faculdade e trabalho ao mesmo tempo, sempre conjuguei os dois. E ainda houve uma altura que também estava a trabalhar na TVI, tinha rádio, TVI e faculdade. De repente, quando eu tinha só rádio, comecei a dar imenso no ginásio. Estava tipo um verão maravilhosa. A minha confiança subiu loucamente. Mas a dança, agora falando um bocadinho mais sério, eu fiquei com um bocadinho de aversão à dança, porque eu não me imaginava a ser bailarina, mas é um ambiente um bocadinho tóxico, aquele que se vive no conservatório. Não sei se é que continua a ser assim, mas o conservatório, nós somos para aí 20 e tal miúdas, que começam no quinto ano, com esta modalidade de ensino integrado, mas depois acabam 3 ou 4. E que não têm oportunidades em Portugal, porque o Estado faz este investimento durante tantos anos com várias miúdas super talentosas, que depois têm que ter uma série de requisitos corporais, físicos, neste caso, e acabam por não conseguir. Mas havia essa pressão já na tua idade? Sim, sim. Nas reuniões de pais dizerem não deixem que os miúdos se repitam. Nas miúdas, neste caso. Mas com que idade é que era? Mais ou menos? Quinto ano. Quinto, sexto ano. Ah, isso é muito bom. Uma reunião de pais. E depois, todas as que acabaram não ficaram cá, ou se ficaram cá foram 3 ou 2. E porque a nossa cultura aqui é... Depois eu adorava o Ballet Gulbenkian, no Ballet Gulbenkian, entretanto, extinguiu-se. Não existe. Pois é. Portanto, hoje em dia temos a Companhia Nacional de Bailado e entre muitas outras, mas são poucas, porque... Há poucas oportunidades também aqui. Mas nunca pensaste de ser bailarina quando eras mais nova? Se calhar sim. Mas eu depois, houve uma altura em que eu também gostava de sair à noite. Pois é, depois tu pensas, tipo... Porque era muito social. Eu estou a abdicar do resto da minha vida porque é tão rígido, não é? São tantas horas, não é? Das 8 às 8. E aquilo era muito, muito puxado. E eu pensei, não. A minha mente não está a acompanhar esta exigência. E até tenho pena, porque se for a tirar de lugar a alguém que queria muito. E depois também sentia uma coisa, que era muitas mães queriam mais do que as filhas. Estavam quase a viver o sonho. Isso acontece assim. Tem imensas grandalidades. É estranhíssimo. E eu não tinha nada a isso. Aquilo foi importante naquela altura, porque eu sempre fui uma miúda muito enriqueta, portanto, dormia bem. Sim. Cantava-me a energia. Cantava-me a energia. Numa altura em que os meus pais se estavam a separar e eu também precisava estar com a cabeça ocupada. E aquele ambiente artístico também é ótimo para a nossa criatividade. E, portanto, naquela altura foi... Faste-te, se calhar, levas essa parte para o teu trabalho. Porque o nosso trabalho também é muito criativo. E, se calhar, tu também estimulaste mais essa criatividade desde pequena e sempre estiveste ligada ao meio artístico. Sim. Minha mãe trabalhava no Ballet Gulbenkant. Portanto, desde pequenina que estava por dentro das coreografias e aos ensaios gerais e sabia os movimentos todos. E não sei o quê. E depois, sim, eu acho que essa criatividade e se eu quiser ser um bocadinho mais poética, a comunicação faz-se não só na dança, mas também na comunicação social. É uma forma de comunicar. E acho que foi isso que eu fiz. Pronto. E, portanto, em verdas por outro caminho, que é que lá está, neste caso, a comunicação social. E queria-te perguntar que, pronto, estás a celebrar 13 anos de carreira, podemos dizer. Eu adoro, e nesses termos, estou lá, não, estou super férias. Nesses 13 anos, o que é que tu já fizeste que te marcou assim mais? Entrevistar alguém que tu admiravas muito? Porque de certeza que já fizeste imensa coisa, não é? Já fiz imensa coisa. Agora estás aqui num outro papel que é ser entrevistada, mas normalmente é ao contrário. sou um bocado esquecida, mas... Então é porque não foi assim da época. eu marco, eu fico mais, tipo, me lembro-me mais de coisas erradas que fiz, do que, por exemplo, sem querer dizer palavrões e os ouvidos... Já disseste as críticas com... Assim, três de uma vez, tá, tá, tá. Mas não foi na Mega? Não, foi na cidade. De estar a fazer o meu primeiro direto com um convidado que era na altura o Agir, eu estava tão preocupada porque estava de manhã sozinha com o Agir, eu estava tão preocupada que a publicidade não tocasse. Ah, porque na rádio quem está na mesa é que gera tudo. Sim, sim, sim. Quando é que entrava na publicidade? Acho que há uma regi que está a tratar tudo. Nós somos nós que estamos ali. Não, 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 não. Tens de estar a falar e ao mesmo tempo a ver o que é que vai acontecer. Eu lembro-me do Agir e me dizer quantas tatuagens tinha sem eu perguntar e eu não estava a ouvir nada do que ele estava a dizer porque não consegui. Estava ali com problema. E depois tu foi perguntar. Mas então quantas tatuagens é que tens? Eu acabei de responder a isso. Mas são coisas que acontecem. Qual é um programa que me marcou mais? Ah, o programa da manhã porque... O Acorda de Vez. O Acorda de Vez e o programa da tarde também acho que... Ou seja, básico, eu gosto de fazer os programas que estão... que estão... onde sinto que mais gente está a ouvir e que temos mais troca de partilha com... Troca de partilha? Interação. Interação, exatamente. E uma missão também. Tu na manhã tens aquela missão e na tarde de acompanhar as pessoas. Portanto, no cansaço de regresso a casa como de manhã para acordar porque é difícil acordar. Sim. Por exemplo... Para vocês então... Eu tinha voz de sono sempre e era uma coisa que eu às vezes ouvia e não gostava. Então ia sempre de manhã às 6 da manhã a cantar Ivete de Sangalo aos altos berros que era para perder a voz de sono às 7 da manhã. Entrava e já estava com uma voz normal. Mas também imagina já muitas vezes estar a fazer o programa da manhã triste e estar super bem disposta e depois começar a tocar uma música e eu ficar a chorar. Já me aconteceu isso e acho que já aconteceu a toda a gente. E porque nós somos humanos. Mas eu acho que essa parte não sei se é consciente em ti aliás eu sei mas vou fingir que não sei. Mas tu tens sempre a verdade em ti ou seja tu tens uma comunicação muito clara e muito inês tipo tu és igual tanto na rádio como fora da rádio. É uma preocupação tua pensada ou é espontânea ou é porque tu és assim e não consegues ser de outra forma? Eu agora sou mais filtrada. És? É. Porque eu acho que nem toda a gente tem direito em conhecer-nos 100% porque nem toda a gente vai entender da mesma maneira. Pois sim, sim. E depois é interpretado por exemplo eu quando comecei eu era 100% eu no ar com pessoas com diretores administradores e depois pensei não porque eu também tenho o meu lado sério e por seres assim expansiva e estar na boa com toda a agenda não sei o que depois aquilo pode ser interpretado como se tu fostes uma palhacinha e não és porque tens também um lado sério e que merece ser respeitado. E que este é o lado a ser. Sim. E às vezes os nossos colegas de trabalho e os nossos chefes não são nossos amigos. Sim, sim. E é bom ter isso é do género até tu como minha amiga vais saber que tens direito em saber algumas coisas minhas que nem toda a gente sabe. E eu contava tudo a toda a gente. Toda a gente sabia e estava com um problema chegava e dizia nem sabem o que é que vai acontecer ou os gritos na sala de botão nem sabem o que vai acontecer hoje com as super privadas. Hoje estou triste. Mas já não és assim? Não, não, não. Sou bem mais tranquila. Ok. Porque não acho que não faz sentido. Sim, sim, sim. Antes era muito desbocada às vezes perguntava as pessoas que estavam grávidas sem estarem que já tinham engordado um bocadinho coisas assim. Ou quando ficava nervosa eu falava sem parar tinha sempre menos awkward. Mas eu acho que tu nós todos somos um bocadinho assim quando estamos nervosos. Sim. Sim, mas... E agora tu me dizia não, mas tu Inês... Inês, tinhas um problema para tratar. Tinhas um problema.